Música São Paulo, perna direita, bola de viagem no segundo pau, Wesley! GOOOOOOOL! É do Rio Branco, Wesley! Foi lá em cima o grandalhão, camisa número 4, toque de cabeça no fundo do gol, não deu para o goleiro Walter. Faz a festa o torcedor capa-preta, é o gol de empate do Rio Branco. Aí você acompanha o Wesley, por trás da marcação, subiu, foi lá em cima, escora de cabeça, deixa tudo igual, sai para comemorar, vibra e vibra muito. Agora sim ele faz o levantamento procurando o louco a abrir, o toque no meio de cabeça! GOOOOOOOL! 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 O RIO BRANCO! O Wesley camisa 4 Aos 49 finalmente Confira de novo no replay João Paulo Braloco abriu O toque no meio Wesley por trás da defesa faz o toque Viva 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí